Pessoal, os esquerdistas estão comemorando que a ONU decidiu que Lula é inocente, não sei o que lá, mas não é bem assim não, vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Evie Frye, João Marcelo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você gosta do nosso conteúdo muito, tem agora um botãozinho de valeu que você pode comprar um cafezinho pra mim, eu agradeço muito. Pois bem, olha que coisa, né? Saiu uma decisão da ONU que o comitê decretou que Moro foi parcial e petista teve direitos políticos violados e não sei o que lá, não sei o que lá. Pois bem, vamos com calma. Primeira coisa, em que ponto está dizendo que Lula é inocente aqui? Não, não está dizendo nada que Lula é inocente. O que está dizendo é acompanhando o que disse o STF, o STF já disse isso. Então, pro pessoal falar isso também é muito fácil, que o Moro foi parcial no julgamento dele, coisa e tal, não sei o que lá, e estava errado, aquele negócio todo, né? Esse negócio, essa ação que o PT entrou na justiça, lá na ONU, na verdade não é justiça, é comitê de direitos políticos e direitos humanos da ONU, tem isso daqui, é o comitê de não sei o que lá, direitos humanos da ONU, você pode fazer uma reclamação lá, isso vai ser analisado por um painel de pessoas notáveis, que você não elegeu nenhuma delas, foi o pessoal da ONU que escolheu. Adivinha se tem esquerdista nesse meio? Adivinha? Pois é, só aquele pessoal bonito da aristocracia socialista europeia que vai avaliar o caso. Você acha que ia ter alguma coisa diferente do que isso? Olha só aqui a decisão da ONU, que foi em 2018, foi lá em 2018 dizendo que o Lula deveria participar das eleições, que não sei o que lá, eles lá em 2018 já disseram que Moro é imparcial, que Moro é parcial, que Moro sacaneou Lula, que o Moro tá errado, que Lula não pode ser acusado, aí ele fala aqui que dá uma decisão, é que o Estado brasileiro não poderá apresentar obstáculos para que o ex-presidente possa concorrer nas eleições presidenciais de 2018, e não sei o que lá e coisa e tal, e, pois é, né, pra você ver a importância que o pessoal no próprio judiciário, o próprio STF deu a isso, foi bolota, nenhuma, né? E lógico, é o que todo mundo faz também, por quê? Porque embora tenha uma ligação jurídica aí, o Brasil tenha subscrito esse pacto de não sei das quantas, no final das contas, na prática, isso não tem punição nenhuma a esse tipo de violação, e vamos combinar, tá mais do que na cara que isso aqui foi pedido de favor de amiguinho socialista lá na Europa pra fazer esse tipo de coisa. E mesmo assim, lembra, o problema todo aqui é o seguinte, não falaram que Lula é inocente, ninguém inocentou Lula. O que eles disseram é que Moro foi parcial, é a mesma coisa que o STF disse aqui, meio que, olha só, tem que ser julgado por um outro juiz, até porque evidência de que Lula roubou a Petrobras tem mais do que evidência, tem um monte de coisa levantada no processo. Ah, o Moro agora tá sendo considerado parcial, o que não quer dizer que as provas não existam, o que não quer dizer que Lula não tenha roubado, né? É só um outro juiz ir ver lá e vai perceber que claramente que houve isso daí, né? É lógico, a gente sabe que esse tipo de declaração lá do Tribunal da ONU foi dado já de propósito pra ajudar Lula na corrida esse ano, não tem mais nenhum propósito, inclusive o Brasil, quando foi chamado a se defender nisso daqui, falou que simplesmente não havia mais por que existir esse processo, porque o Lula já tinha ganhado de novo os direitos eleitorais dele todos e coisa e tal, no entanto, o comitê fez questão de publicar uma decisão dizendo que ele ganhou e coisa e tal, pra que isso? A única explicação possível é o uso político, né? Pois bem, ninguém estranha isso vindo da ONU, quando você olhar o comitê de direitos humanos da ONU, só tem país top, Rússia, Venezuela, não sei mais quem, a Rússia recentemente foi tirada, é verdade, mas tem um monte de países ali do Conselho de Direitos Humanos, só país ditador que faz um monte de besteira, e lógico, cheio de socialista, não era outra decisão a se esperar. A grande questão aqui é que isso não vale nada, ou seja, não tem efeito nenhum, no final das contas, concreto, né? A única coisa que tem é o Lula poder dizer por aí, essa festa que eles estão fazendo, não foi inocentado na ONU, não foi. Ele não foi inocentado no STF e não foi inocentado na ONU. O que, na pior das hipóteses, o que o pessoal fez, foi uma sacanagem de qualquer forma, nos dois casos, mas o que eles fizeram foi dizer que, ah, não, o julgamento não foi correto, teria que julgar tudo de novo, ah, mas então prescreveu o crime, porque já passou muito tempo, não vamos julgar mais. Foi isso que eles fizeram. Na prática, na eleição mesmo, o que vai aparecer aqui, vão ser as provas de que Lula fez pra você julgar na hora de votar. Então, é isso que importa. Não vai fazer nenhuma diferença no final das contas. Isso daqui vai ser uma coisa que o Lula vai, lógico, usar muito na campanha dele, mas que não quer dizer nada, na verdade, né? E, ah, só um aviso antes de entrar nesse último tema, a íntegra da decisão vai sair hoje. E o que eu espero é alguma coisa como essa outra decisão aqui, dizendo que está claro pelas provas apresentadas, que Sérgio Moro foi parcial e coisa e tal, e, portanto, alguma coisa assim. Se tiver alguma coisa muito diferente, eu faço outro vídeo esclarecendo com base na decisão integral lá da ONU, né? Pra gente entender o que eles estão dizendo de fato. Mas, de novo, esquece, não é a inocência de Lula de jeito nenhum, não tem como ser, porque Lula não é inocente, Lula é um corrupto. Pois bem, agora, pra quem que isso vai pegar? Vai pegar pra Sérgio Moro. Os deputados do PT já entraram com uma ação na justiça do DF para pedir indenização a Sérgio Moro por ele ter sido parcial. E é aquilo que eu falei. Isso vai dar muitos problemas pra ele. No momento que o Moro resolveu sair debaixo do guarda-chuva de Bolsonaro, debaixo da proteção do governo, ele se ferrou completamente nisso. isso daqui pode ser usado contra ele, nesse processo. Mudar mesmo não muda nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.